Olha o canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações e sempre mantendo você bem informado. Hoje, dia 6 de agosto de 2023, domingão, olha só. A gente não teve live ontem, né? Só lembrando aqui, não tevemos live ontem por questão aí do problema de internet, né? Fiquei só nos dados. Ainda cheguei a gravar um ou dois vídeos ontem durante o dia nos dados, porque aí ela ficava oscilando, depois... Aí não teve jeito, né? Mas, sábado que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Bom, vamos aos comentários. Tânia Oliveira, e ela, olha, a chibata comeu aqui, viu? Ela comentou aqui, ó. Fagundes, meu amigo, minha prima picanheira, que é professora universitária, vai cair de susto depois de... depois dessa... depois de mais essa do cachaceiro. Ei, tá, tu não perdoa nada, viu, minha querida? Tu não perdoa nada. Lula bloqueia verbas para alfabetização e bolsas de estudo. Pois é. É o governo que... É o governo que fala em educação, né, minha amiga? Você vê como é... o negócio, né? Marcado o comentário dela aqui. Obrigado, querida. E vamos pra matéria. Capa do Estadão detona o governo Lula, prefere os criminosos. Pois é. Cara, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho visto a atuação aqui do governo Lula, não, do Estadão. De vez em quando os caras estão dando uma dentro. E olha, show. O Estadão publicou essa matéria aqui. Agora, o jornalista, né, é aquele J.R. Guzzo, né? O cara é um jornalista conservador. E, meu, ele detona aquele... ele traz de uma forma tão clara, né, o posicionamento do governo Lula. Eu acho que qualquer esquerdista fanático consegue perceber aqui o alinhamento desse atual governo com o crime, né? Porque a gente viu o que aconteceu. A gente viu o que aconteceu com o policial lá em São Paulo, né? Que foi morto por um sniper. É engraçado, né? Quando, né... A esquerda ficou calada. Não houve confronto. Não estava tendo uma troca de tiro. O bandido nem estava ameaçado. Ninguém estava ameaçado. Foi, como diz a matéria, puro e simples sangue frio. Aquela galera que grita toda a vida importa pra acusar Bolsonaro, só Deus sabe aonde enfiaram a língua. Ninguém sabe onde foi parar a língua dessa turma. É como se, pra essa turma, as pessoas que merecem o tempo deles, a compaixão são os criminosos. Que cresceram no meio da favela. São excluídos socialmente. Não tiveram oportunidades na vida. Aí é engraçado, pra você ver. O cara que teve oportunidade e aproveitou essa oportunidade não é ninguém pra eles. O cara que prestou um concurso, que foi lá, fez o... né... Estudou, ralou pra caramba, pra eles não tem nenhuma... Quer dizer, quem não teve oportunidade e entrou pra o mundo do crime... Será que todo mundo, gente, que tá no mundo do crime não teve oportunidade? Eu fico me perguntando. Porque às vezes eu olho, eu vejo os caras, né... Que são pessoas que, né... Muitas vezes até já foram em algum momento, né... Trabalhadores, mas... Se deixaram levar. A esquerda fica sempre criando uma questão social pra justificar as mortes, né... A defesa aos crimes. Aos criminosos. Enquanto ao cidadão de bem que trabalha, enquanto o cidadão de bem que levanta cedo, o cara que protege a sociedade, esses são os malvados. E o jornalista aqui, o escritor da matéria, cara, traz de uma maneira assim, show! Parece que hoje, do jeito que o Brasil tá, faz medo você ser cidadão de bem. Faz medo o policial fazer o papel dele de proteger. E Lula disse outro dia que o cidadão não pode ter arma. É o Estado quem tem que proteger. É a polícia que tem que proteger. Mas a polícia é quem protege ela. É engraçado. A polícia tem que proteger o cidadão de bem do bandido. Mas tá desarmada ou mal armada. Não pode fazer atuar. É limitada. Enquanto isso, o governo defende o criminoso. Eu não consigo entender, gente. É como se o governo preparasse um ambiente pra deixar o cidadão de bem nas mãos do que... E aí vem a questão das políticas sociais. Aquela coisa que a gente já conhece, né? Das políticas sociais. Porque é em cima disso que eles trabalham a questão do combate à pobreza, do combate à fome, do combate aos meninos que estão fora da escola, que viram bandidos. Se acabar com isso, daí acabou com a narrativa dele. Vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos pra não perder nada. Na descrição, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, tem chave Pix, né? Ajude o canal Brasil Notícias. As nossas lives, todos os sábados, às 20h30min, o seu comentário ganha voz exatamente. Seu comentário aqui ganha voz. Vem pra cá, fazer parte aqui do nosso canal. ajudar daquela forcinha, né? Aqui você... Sua opinião é lida, debatida. No final da descrição, os links pras nossas redes sociais, o Twitter, o Trends. Todas as matérias lá. Fica até mais fácil pra você não perder nada. Bom, vamos lá pra matéria. Os governantes do Brasil têm diante de si uma opção evidente. Ou ficam do lado da sociedade e contra o crime, ou ficam do lado do crime e contra a sociedade. No primeiro caso, apoiam a polícia e têm o aplauso de uma população oprimida pela selvageria cada vez maior dos criminosos. No segundo, são contra a polícia e têm o aplauso do governo Lula, das classes intelectuais e da maioria da mídia. Entre uma escolha e a outra, há um oceano de hesitações. Umas delas são trazidas pela boa índole das pessoas em geral, ou por boas intenções, ou por princípios do que os criminosos têm direito à justiça. A maior parte vem da desonestidade, da hipocrisia e da cegueira mental de quem diz que a culpa é sempre do policial. O que não existe é a possibilidade de estar dos dois lados ao mesmo tempo. É como nos números, ou é par ou é ímpar. Não se pode querer segurança pública e estar em guerra permanente contra as ações da força policial. O recente assassinato do soldado Patrick Bastos Reis no Guarujá vale por um curso completo nessa obsessão suicida da esquerda e dos que se julgam politicamente civilizados contra a polícia. e a favor das suas fantasias de que o homicídio, roubo à mão armada são um problema social e que os bandidos são vítimas da situação econômica. O soldado foi morto dentro do carro da PM com um tiro disparado de 50 metros de distância. É assassinado a sangue frio. Sem confronto de ninguém contra ninguém. o assassino se entregou. Não foi executado como dizem os pensadores de esquerda e as camadas culturais a cada vez que um criminoso é morto em choque com a polícia. Tem advogado e está à disposição da justiça o que mais eles querem. Se a PM tivesse ficado passiva os gatos do governo os sindicatos dos bispos e as OABs da vida não teriam dado um pio. Mataram um policial. Dane-se o policial. Além do mais é o avanço para as pautas progressistas. Mas a PM foi atrás dos cúmplices e mandantes do crime. Recebida a bala matou sete bandidos com antecedentes criminais. Outros foram presos. Pronto. Acabou. Foi um estupim. O ministro da justiça já suspeita que a ação da polícia foi desproporcional. Os direitos humanos se despreocupados. A mídia descreve as operações da PM como represálias contra a população e não contra o crime. É um retrato perfeito do Brasil de hoje. O governo Lula quer fechar os clubes de tiro. Acha que só a bandidagem tem direito de ter armas. Quer 40 anos de cadeia para quem atentar contra os peixes graúdos de Brasília e desencarceramento para quem cometeu crimes. Olha a contração. Está contra a polícia de São Paulo. Escolheu o seu lado. Créditos J.R. Guso Estadão. E aí? Descreve ou não descreve perfeitamente. Fala em investir na segurança mas é mas é do lado do bandido que eles ficam. Aplausos Aplausos E aí